Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai assistir isso. Se por acaso tiver algum vídeo dessa série que estiver privado, eu peço por favor que vocês coloquem qual vídeo, o nome do vídeo anterior e posterior, que vem antes e depois dos vídeos que estão privados, porque eu não botei nenhum vídeo privado, provavelmente eu fiz algum comentário que o YouTube não gostou. É isso. Então lá vamos nós. Hoje nós vamos falar sobre a escola de Chartres, isso fica na França. Mas antes, antes eu venho fazer alguns agradecimentos, porque eu tive alguma ajuda de algumas pessoas para fazer algumas traduções aqui, dos trechos que eu utilizei aqui, do livro do Humberto Eco. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar, este, está na descrição do vídeo, mas está aqui, Humberto Eco, Arte e Beleza na Estética Medieval, a editora Recor. Bom, mãe, cadê? Recor. É isso. Então eu vou fazer aqui meus agradecimentos. Ok? Esperando que chegar uma informação, mas acho que vai demorar um tempinho. Se não der nesse vídeo, eu coloco no outro. Ah, está tudo bem. Vamos lá. Eu agradeço a dois professores aqui da Uninter, ok? O professor Fernando Lopes e o professor Alvino Moser, Luiz Fernando Lopes, que eles me ajudaram na tradução do latim. Também agradeço ao Diego Rodrigues Lima, do canal Telegram, do Telegram, do Telegram, Beginner Latin, Beginner Latin, Latim. Ah, já não sei agora como é que é. Dá um nó na cabeça que uma parte tem inglês, outra dá... Também tem inglês, mas... A pronúncia é quase... Para a gente que fala português, a pronúncia... Dessa grafia de latim é igual a essa. Ou praticamente igual. Quem me ajudou a acessar esse rapaz aqui foi o... Maurício RGE, Will Durant Perdocini. Will Durant que a gente fez uma... A gente rachou um livro. Nós rachamos um livro do Will Durant e aí... Aí eu botei o Will Durant para lembrar quem era o moço, né? Enfim, esse rapaz eu conheci de um grupo... De um dos diversos grupos do COF, né? Do professor Olavo de Carvalho, né? Grupos do WhatsApp. Mas vamos lá. No século XII, afora de especulações estritamente musicais platônicas, Desenvolveu-se a cosmologia timaica. Timaica do livro Timil de Platão. Desenvolveu-se a cosmologia timaica na escola de Chartres. Fundada em uma visão estético-matemática. Lembra a questão da... Da proporção? Tudo tinha que ser matematicamente igual. Meu Deus. Não, agora não, filho. Não, não era ninguém. Era propaganda. Sempre me ligam, fazia propaganda. Acho que eu vou ter que desligar o telefone. Estava esperando alguém me responder, mas... Ah, mãe do céu. Ah... No século XII, afora de especulações musicais platônicas, Né? Desenvolveu-se a cosmologia timaica, Fundada na escola de Chartres. Oh, rabisco doido. Uma visão estética-matemática, Que era tudo pra ficar matematicamentezinho igual, Tudo quadradinho, né? Não que o quadrado seja uma coisa ruim, Nós vamos descobrir brevemente que o quadrado não é algo tão horroroso, né? Seu cosmos... É o desenvolvimento através dos escritos aritméticos de Boécio, né? Lembra que nós vimos sobre o cosmos lá atrás, na antiguidade, né? E Boécio foi quem levou a ideia, a matemática da música, que está em Pitágoras, para a Idade Média. Lembra? Boécio é importante para a Idade Média, porque ele está... Ele influencia toda a... A Escolástica, que é o movimento posterior... A... Ih, mãe, deu pano. O movimento posterior... A Patrística, que é a primeira fase da Idade Média, do ponto de vista filosófico. A Idade Média se divide, filosoficamente, em Patrística e Escolástica. Cada uma dessas se divide em três fases, tá? Então, é a primeira, a segunda e a terceira Patrística. A primeira, a segunda e a terceira Escolástica, tá? Na terceira Escolástica, eles... Eles retornam... Para uma mescla... Eles retornam... Para uma mescla de Santo Agostinho, com Santo Tomás de Aquino. Só um instantinho, chegou a informação que eu estava procurando. Tá. Então... Na terceira Escolástica, eles voltam a juntar isso tudo. Então, tipo, aquela ideia... De que... Que a gente aprende na escola, na faculdade... De que foi o... Kant que misturou. Que juntou a... O racionalismo com o empirismo. Na verdade, ele já aconteceu no final da Idade Média, na terceira Escolástica. Por quê? Porque a... Por quê? A Patrística está apoiada em... Platão, que é o mundo das ideias. A Escolástica está apoiada em... Aristóteles, que é o mundo sensível, o mundo material. O racionalismo está apoiado em Platão, o mundo das ideias. E o empirismo no mundo sensível, no mundo material. Então, na verdade, a grande mistura que Kant faz, a junção, na verdade, foi feita no final da Idade Média. Né? Mas voltando. O do Cosmos... O seu Cosmos é o desenvolvimento através dos escritos aritméticos de Boécio. Do princípio agostiniano, né? Segundo o qual Deus dispõe as coisas... Orne et mesura. Ah, obrigado, povo, por me ajudando na tradição. Segundo a... Orne... Orne et mesura. Segundo a ordem e a medida. São os nomes de equilíbrio, né? Equilíbrio das formas, simetria, né? Ordem e medida. Ou seja, cada coisa está em seu lugar, precedendo e sucedendo alguma coisa. E tudo está na medida certa. Não há nem falta, nem excesso. Né? Está tudo perfeito conforme Deus quis. Isso se liga fortemente ao conceito clássico de Cosmos grego que a gente já falou. Lá atrás, na antiguidade. Como consentis conspiram continuatam cognácio. Muito bom. Traduzindo seria um parentesco contínuo, concórdia e conspirador. O que isso quer dizer? Que todas as coisas tiveram uma única origem, e terivam uma das outras, e concordam entre si, e trabalham para um objetivo comum. Esta é a tradução. Amparado por um princípio divino, que é a alma, providência e destino. A informação que eu estou procurando. Ah, 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 isto aê, vamos lá. Ora, chegou a informação que eu estava procurando, vamos lá. Ah, vou fazer uma coisa fofa agora. Isto, aê, vamos lá. A informação que eu estou procurando. Ah, 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 ancho. Ah, 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 ah. Vamos lá. Ok, só um instantinho. Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 a inteligência, o único animal inteligente era o homem naquela época porque hoje a gente sabe alguns outros animais também são inteligentes a gente sabia isso na antiguidade também lá nos pré-socráticos falava-se sobre inteligência tinha um pessoal lá que falava sobre a inteligência dos animais mas ele está se referindo ao homem como a mais perfeita criação de Deus é isto para a escola de Chartres a obra de Deus é precisamente o cosmos a ordem de todo o que se contrapõe ao caos primígeno olha o título de curiosidade esse cosmos tem ligação com o cosmético de beleza porque o belo está organizado esse caos primígeno a gente pode tirá-la da nós podemos entender isso também na parte da bíblia quando a bíblia fala que no início a terra era sem forma e vazia então era tudo caótico no início primígeno no princípio era o caos a mediadora desta obra será a natureza que para a metafísica chartres da escola de chartres é uma força que preside o nascer e o devir das coisas perceba que aqui a gente está falando sobre biologia aqui nós estamos falando sobre biologia aqui nós estamos falando sobre natureza nós estamos falando sobre biologia biologia, ecologia, enfim a coisa é mais ela está menos matemática apesar de ainda ter mas tem um passinho para a biologia aqui ah, o que eu falei nessa concepção a rigidez das deduções matemáticas já estão mais moderadas a matemática já está moderada por uma concepção orgânica da natureza isso é legal guardar alguns autores falam do processo orgânico do qual o processo orgânico do qual podemos sempre reinterpretar o crescimento remontando ao autor essa escola de chartres o pessoal fala que a idade média é tudo igual não, não é não é eu não entendo realmente eu não entendo isso esse negócio o pessoal fala que a idade média é tudo igual aí eu tenho que fazer uma crítica ao pessoal da universidade que pelo amor de Deus quando quando se fala de estética medieval quando? porque às vezes não fala simplesmente pulam da antiguidade direto para o século XVIII vai direto para o barroco como se não tivesse mil anos de idade média nem mais um pedacinho ali de de renascença e início do barroco como se não existisse eles não existem é uma beleza enfim eles simplesmente quando falam porque às vezes não falam quando eles falam sobre estética medieval eles basicamente dizem que é um monte de padre fanático rezando enlouquecidamente e tudo está baseado nisso e acabou e ponto final e pronto é só para rezar e acabou não é entendeu? isso é uma grande asneira até aqui é uma grande asneira que inclusive isso é desmentida isso é desmentida essa asneira é desmentida inclusive por esse bonequinho aqui que é o tal do Humberto Eco que é uma das uma das vacas sagradas vivas da universidade ninguém pode falar mal dele que é esquerdista então tipo assim mamãe cai não filho então às vezes o pessoal realmente fala as asneiras de idade média eu vou te ser muito honesto eu fico calma não puro o microfone eu fico meio que me corroendo porque a vontade é só meia dúzia de livros em cima porque os caras não sabem o que estão falando e olha que às vezes é doutor mas enfim deixa pra lá os caras podem falar a vontade que eu não posso falar nada vamos lá este aqui isso é um pedacinho da meu Deus não é a igreja de Chartres porque não é uma igreja é a catedral aqui um pedacinho da catedral de Chartres eu fiz questão de botar esse labirinto porque de vez em quando isso aparece em algum filme por aí olha que interessante esse labirinto porque ele ao mesmo tempo que tem a simetria matemática ele tem os traços arredondados remetendo a parte orgânica a parte biológica aqui no centro dele você poderia entender isso tanto quanto um sol porque Jesus é o sol da vida Deus é o sol da vida Jesus é a luz do mundo né né Deus é o sol é a luz que ilumina mas ao mesmo tempo você pode observar que isso se parece também com uma flor né uma duas três quatro cinco seis pétalas e um caule aqui dentro aquela parte cheia de semente da flor que neste momento eu esqueci o nome aqui nós temos este mesmo esta mesma imagem lugar só que mais de pertinho isso aqui é um labirinto o objetivo é chegar no centro ali os caras veem entram por aqui e aí tentam para lá e roda para lá roda para cá isso tem uma explicação mística mas eu vou lhe ser muito honesto eu lembrei disso agora então eu nem pesquisei nada sobre esse assunto acho que alguma coisa é relacionada a dificuldade da vida de você encontrar a verdade encontrar Deus acho que você não pode desistir alguma coisa nesse sentido mas voltando vendo a pessoa da trindade como causa formal princípio organizado princípio organizados de uma harmonia estética da qual o pai é causa eficiente e o espírito causa final a natureza não o número rege este mundo lembra a causa formal a gente viu nós vimos causa formal causa eficiente e causa final lembra que nós vimos sobre isso então ó Jesus é a causa formal Deus pai é a causa eficiente e Deus o espírito santo é a causa final a natureza é o que rege o mundo o mundo físico também as coisas feias compõem-se na harmonia do mundo por via de proporção e contraste o feio também é legal basicamente é isso por que? tudo está relacionado lembra que a gente falou de harmonia na antiguidade que é o encaixe do contrário dos opostos então se não tiver o feio você não tem essa harmonia aqui no encaixe dos opostos e também não tem a proporção porque o belo e o feio tem que estar dentro de uma proporção se tiver só o feio ou só o belo está fora de proporção e isso tudo realmente cria contraste porque eles são antagônicos mas eles precisam estar presentes porque ele compõe da harmonia que é o ajuste dos contrários a beleza nasce desse contraste a beleza nasce desse contraste os monstros também tem razão de existir na obra de arte e uma dignidade na criação no consenso da criação também o mal na ordem a questão aqui é ordem ordene et mesura ordem e medida ordem e medida está relacionado a proporção o belo opa me perdi aqui só um instante também o mal na ordem torna-se belo e bom porque dele nasce o bem e a seu lado dele nasce o bem e a seu lado ao lado do bem o mal ao lado do bem refugio melhor ele brilha né isso aí o mal quando você posto ao lado do bem para criar este contraste entendeu o mal ao lado do bem brilha refugio melhor quer dizer tipo assim vou repetir agora vou repetir agora a história que eu vi vou repetir agora cadê a tela vou repetir para vocês uma história que eu vi na adolescência não é bonita não mas eu vou falar assim mesmo porque ilustra a coisa eu tinha umas amigas que não eram normais não eram nem bonitas nem feias e elas sempre convidavam as amigas feias para sair com elas porque na hora que elas estavam lá na festa na palada elas pareciam mais bonitas é basicamente isso entendeu eu sei não é uma história bonita de falar mas tá bom não é bonita é só fazer aí concentro o que é concentro coro canto simultâneo consonância consonância voltamos a questão do o que foi dito anteriormente lá ó cadê ó mamãe cadê será que é isso aqui aqui ó isso aqui ó conscientes conspiram contínuo nota cognatio voltamos pra isso beleza beleza é isso aí cadê lá opa então é isso então por enquanto é só pessoal intervalinho comercial daqui a pouco a gente aparece por aí novamente para dar continuidade ah desta vez eu vou fazer uma coisa interessante aqui no final desse aqui porque no final da antiguidade eu não consegui fazer não consegui fazer porque eu até encontrei a partitura mas as frases estavam muito soltas e eu realmente não consegui entender a maneira certa de acentuar aquele negócio então vai ficar torto não vai fazer o menor sentido se eu tocasse aqui aqui no final disso eu vou mostrar pra vocês dar um exemplo musical do negócio tá bom então é isso então até a próxima